Música Fala pessoal, desde Viana aqui de volta Hoje dia 2 de abril de 2024, terça-feira Imagens diretamente do sangreador do açude fogareiro E tá lindo de verdade, viu? Ô rapaz, que imagem linda Já quero começar agradecendo meu amigo Evilânio Nunes Pelas belas imagens da sangria do açude fogareiro Pessoal, 13 centímetros de lâmina d'água A sangria tá nesse momento e aumentando, aumentando aos pulos Preste bem atenção, açude o mari em Madalena O tamanho desse açude, pra quem conhece os açudes aqui da região Ele dá dois açudes do tamanho do virão Então é um açude que tem uma sangria muito forte Então nas próximas horas vai aumentar e aumentar muito a sangria do mari E se Deus quiser que hoje venha muita chuva pra aumentar as águas dos riachos, dos rios Em todo o sertão central, em todo o nosso Ceará Então compartilha aí Olha aí pessoal, a estrada A estrada que a gente disse se tirasse ela, né? A ratinha sangrada, realmente, né? Mas olha aí, lindo de verdade Ô rapaz, cobriu tudo A estrada já era, tá cobriu tudo A sangria já cobriu a estrada, graças a Deus Muita água pra Barra de Quixirambim A expectativa agora é Quando vai sangrar a Barra de Quixirambim? Vai ser hoje, amanhã, vai ser em algumas horas É muita água, olha aí, ó É muita água, pessoal, passando pra Barra de Quixirambim Lá embaixo, aqui do sangrador, tem umas cachoeiras bonitas, rapaz Dessa aqui, no sangrador do açude Fugareira É lindo, viu? Tá de barreira a barreira O sangrador da barragem do açude Fugareira, né? Pessoal, lindo de verdade Rapaz, é impressionante Eu tô feliz demais É muita água 150 metros aí Você bota 13 centímetros Tanto de água que não tá passando aí pra Barra de Quixirambim Rapaz, eu acho que são horas Quando essa água realmente chegar com esse volume aí É horas pra Barra de Quixirambim sangrar Vai subir aos pulos a Barra de Quixirambim Vai dar tudo certo